A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, chorizo! Ai, Jesus amado! Oh, ajuda ele! Pelo amor de Deus! Bota a boca aqui, oh! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai, ela vai cair, menina! Isso é fantástico! Qual que é a sensação? Tá bom, não tá, Jesus amado? Faz parte, com certeza! Obrigado, Jesus amado! Valeu! Ela tá linda filmar as suas! Lensóis paulistas também é forte! Aparece, vovô! Você não vem, mas a gente tá aqui! Nossa, que que é isso! Eu tenho presença do vovô! Olha aqui o vovô! Pedrinho! Sinceridade, cara! Faltou você, garoto! Você tá aqui, eu subo direto! Ninguém vai rolar no outro! Eu queria que você estivesse aqui, Pedrinho! Com a cadeira de roda! Pau, pausa! O seu já foi, pausa aí! Tchau! 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 Tchau!